Fala galerinha do canal, meu Leão do PC, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo e começa a movimentação em relação ao interesse do Fortaleza em reforçar a equipe já visando 2023 que está bem aí, planejamento rápido, ainda com a indefinição do técnico o Juan Pablo Voivoda, mas já começam a surgir nomes que o Fortaleza tem interesse, segundo a imprensa então informações do futebolês mostram que no momento o Fortaleza tem interesse em 5 jogadores quais são esses 5 jogadores? primeiro, o João Ricardo, goleiro do Ceará, que caiu para a Série B então o Fortaleza teria interesse em contratar o João Ricardo e o Bruno Pacheco também do Ceará então seriam 2 jogadores do Ceará que o Fortaleza teria interesse eu particularmente acho 2 bons jogadores, excepcionais não, mas são bons jogadores e aproveitando o descenso do nosso rival, seria interessante dar uma analisada no mercado aqueles clubes que vão cair para a segunda divisão, que talvez não consigam manter algumas peças que são jogadores bons e que podem acrescentar ao elenco então o João Ricardo seria o número 1 o número 2, como eu já falei também, é o Bruno Pacheco Bruno Pacheco também do Ceará pode ser mais uma peça a vir compor o elenco do Fortaleza essa é a informação do futebolês então não é criado pela gente, não é desejo do torcedor mas é informações e apuração do futebolês então a gente tem aí o João Ricardo e o Bruno Pacheco que são jogadores do nosso rival do Ceará em terceiro a gente tem aí o Felipe Jonathan Felipe Jonathan do Santos, lateral esquerdo que já foi da base do Fortaleza, revelado pela base do Fortaleza também passou pelo Ceará também seria de interesse do Fortaleza tendo em vista que o presidente Marcelo Paz já falou em entrevista que o Juninho Capixaba vai jogar no Bragantino e que o Fortaleza tem interesse em trazer dois laterais esquerdos então um já seria aí o Felipe Jonathan do Santos também o Fortaleza tem interesse no Felipe Jonathan o quarto é o Pikachu, o retorno do Pikachu o Pikachu que não se adaptou lá no Japão não marcou gol o clube dele foi rebaixado para lá então seria a possibilidade do Pikachu retornar para o Fortaleza inclusive há informações de que o Pikachu vai chegar em Fortaleza na sexta-feira então há uma conversa de que existe sim essa possibilidade do Pikachu retornar ao Fortaleza então seria o quarto, não vou dizer reforço mas que o Fortaleza tem interesse Pikachu e o quinto e último é o Wellington Rato jogador do Atlético Goianiense um bom jogador também e tendo em vista que o Atlético Goianiense também caiu e provavelmente o jogador quer disputar uma primeira divisão então não é só o Fortaleza outros clubes também tem interesse mas o Fortaleza tem interesse também em ter o Wellington Rato no elenco então são esses cinco jogadores e a gente tem o retorno também o presidente falou que vai retornar do Corinthians o Bruno Melo vai ser reintegrado aí o Bruno Melo então é um outro jogador que vem retornar existe duas situações no Fortaleza que o presidente Marcelo Paes falou que vai ser avaliada a situação pela comissão técnica são eles Lucas Lima que está acabando o contrato agora no final do ano e Lucas Lima não tem o Palmeiras não tem interesse em continuar com o Lucas Lima acaba o contrato dele também com o Palmeiras então a comissão técnica vai decidir se o Lucas Lima fica ou não no Fortaleza e o outro é o Otero o Otero também vai ser uma decisão da comissão técnica se ele vai permanecer ou não no nosso tricolor do PC tá ok? gente muito obrigado eu peço muito aí o seu apoio a sua ajuda que você curta que você comente e que você compartilhe o nosso vídeo é muito importante que você curta porque ajuda cada vez mais a reforçar o nosso trabalho aqui no Youtube então comenta aí o que é que você acha da possibilidade desses jogadores citados João Ricardo Bruno Pacheco Pikachu Wellington Rato e Felipe Jonathan quero saber aí a sua opinião tá ok? fica aqui um abraço e tudo de bom e tudo de bom